Fala minha pedra, dois coletores muito semelhantes, qual deles é de 1.6, qual deles é de 2.0? Vai que você precise comprar esse complemento aqui para o coletor de admissão de uma Duster, de um Sandero, Logan, certo? De um Clio, hoje como exemplo nós vamos tomar dois coletores aqui para a Renault Duster, de 1.6 e 2.0. Olha, olhando por cima assim, tem diferença? Eu vou virar agora, claro que eu pintei eles aqui com a tintazinha para ficar bem apresentável, né? Limpei o máximo, mas não ficou bom, pintei. Agora vou virar o primeiro, atenção, 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 olha aí o primeiro. Esse aqui é 2.016V de um motor F4R, certo? Deixa eu baixar ali a homenagem a Silvio Santos que está atrapalhando um pouquinho, pronto. Baixei. O segundo aqui, o segundo aqui é 1.616V K4M, ou seja, motor F2.0, motores K1.6. Vamos colocar um pertinho do outro aqui, para a gente poder ver essas semelhanças e diferenças. Veja que se você olhar rápido, pensa que os dois são iguais, né? Mas eles têm diferença sim, certo? Por exemplo, o motor 1.6 tem esse complemento aqui na frente, para fazer o alinhamento com a vedação da tampa, certo? Da tampa ali que cobre a correia. Já o 2.0 não tem, tá vendo lá? O motor 1.6, por exemplo, essa parte aqui, você pode ver que ele aqui é completinho. Já aqui, tem essa sustentação. Veja que no motor 1.6, esse desenho aqui do alumínio, ele é quadrado, enquanto esse aqui, a rugosidade, ela tem outro ângulo. Pode ver nos dois aí, tá vendo lá? Essas diferenças aí. No motor 2.0, esse complemento aqui é um pouco mais afastado, então tem muita diferença, muita mesmo. Por exemplo, no motor 2.6, tem esse furo central aqui, que é raso. No 2.0, ele é um pouco mais profundo, tá vendo? E vocês não estão vendo daí, e eu não medi, por ser um motor maior, o tubo aqui, é esse tubo, onde o ar é aspirado, tá vendo aqui? Ele vem por aquele coletor plástico, pra cá, certo? Aqui ficam os bicos, tá vendo aqui? Eles são fixados aqui. Esse tubo aqui, ele é maior, viu? Ele é maior do que no 1.6. Então, tem muitas diferenças. Por exemplo, essa cavidade aqui, ela é mais acentuada do que no 2.0, tá vendo lá? Então, são muitas diferenças, tá vendo aí? Cuidado. Aí você pergunta assim, nossa, Achille, mas dificilmente, veja que aqui no motor 1.6, tem um parafuso passante da tampa de válvula, que ele pega aqui, da tampa da correia, que ele pega aqui, e chega a passar pro lado de cá. O 2.0 não tem, tá vendo aqui, é? Aí você diz assim, mas como eu poderia errar? Vai que você vai comprar a peça, e não leva a outra. Esse vídeo aqui pode te ajudar. Vamos mudar pra cá? Vamos mudar os dois pra cá. Vamos virar, certo? Veja aqui, na parte da fixação do coletor plástico, certo? Você tem aqui apenas essa curvinha aqui de reforço. Aqui você tem uma chapa maior. Vamos ver as furações. 1.6, olha. O 2.0, a diferença. Os furos do meio são alinhados. Aqui são tortos. Aqui tem essa diferença pra limitar, certo? A tampa. Esse aqui não tem. Então, você percebe aí inúmeras diferenças. Agora, você me pergunta assim, Rachid, e a referência? No motor, no coletor do 1.6, tem essa referência aqui, é? RB44. Eu procurei aquelas referências de mais dígitos e não achei. Também tem essa aqui, é? 11, 31, 27. Tá vendo aqui? Esse é do motor 1.6. No 2.0, a gente procurou aqui alguma referência pra ajudar. E agora eu vou virar pra cá, certo? Vou virar pra cá. Tá aqui, é. 1404, 060, 782. Tá vendo aí? Então, é 1404, 760, 782. Tá aqui. Se fosse no motor 1.6, O que é que você acharia aqui? Algumas janelas de datas, certo? O logo da Renault e essa referência que eu mostrei aqui. Então, galera, são semelhantes? Sim, são semelhantes. Mas, você pode se atrapalhar. E no ferro velho ou no desmanche que você for comprar um complemento desse aqui, Porque, muitas vezes, pode ter um lá pra vender. O vendedor empolgado pela venda pode dizer é do mesmo. Então, não é. Veja que aqui, no motor 1.6, você tem um afastamento aqui dos parafusos laterais. No outro aqui, já é mais aproximado. Então, são semelhanças, mas que possuem suas diferenças, tá? Então, tome cuidado aí, porque o motor F4R e o motor 1.6 K4M, eles são muito semelhantes. Mas, apenas no olhar, assim, por cima. Quando você vai verificar todas as nuances, os detalhes, você percebe a diferença aqui, Na hora da desmontagem, nos afastamentos. Então, muita gente me liga aqui, eu tô com uma dústia aqui, acho que é 1.6. Aí, eu pergunto, tem um solenoide ali próximo da primeira vela, Pra um solenoide assim ligado, como se fosse um controle de variador de avanço? Então, é 2.0, então tem semelhanças, e nós devemos ficar atento a isso, tá? Eu espero que esse vídeo ajude. Muita gente me procura aqui pra comprar esse coletor, Porque, quando a pessoa quer tirar o GNV do carro, O GNV geração 5, geralmente fazem os furos aqui, Próximo dos bicos, na região mais próxima da entrada da admissão, certo? E aí, depois fica estragado, né? A não ser que tape com algum tipo de solda que tenha resistência ao calor. Na Duster 2.0 também é a mesma coisa, Quando instala um kit G5, de gás, geração 5, né? Então, procuram pra comprar. E aí, é onde você tem que saber a diferença, Porque pode estar lá amontoado, em cima de um monte de coisa, Sem identificação, Num desmanche organizado, O cara tira marcando, né? E se não tiver marcado? Então, é isso aí, viu? Espero que esse vídeo ajude. Tá aí, Rachid Renault, Paixão a Francesa em Aracaju, Sergipe, Com mais um vídeo relevante aí, Pra aplicação de peças e produtos no seu Renault aí. Valeu, deixa o like.